Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao Vale Concurso, sou o professor Breno Fraga trazendo para você aqui um plano de estudos para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Saiu o edital, o edital saiu na segunda-feira, duas mil vagas, a banca será a FGV, então nossa equipe aqui já está toda estruturando-se para poder adequar esse novo edital, já estamos aqui atualizando o curso, gravando aulas novas e também colocando aqui em prática os nossos estudos. Então nós pegamos aqui o edital, trazemos ele de maneira verticalizada dentro do curso para você aí, você que adquiriu o nosso curso, você já viu isso aí, trazemos de maneira verticalizada e agora colocamos aqui nesse quadro, num plano de segunda a domingo, para a gente poder entender, trazer um pouco mais de facilidade para você com relação ao plano de estudos, beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação e vem comigo, bora rumo à mudança de vida e bora à Polícia Militar do Ceará. Vídeos aqui todos os dias, temos aqui correção de gabarito, correção de questões, dicas, planos como esse, análise edital e tudo mais. É o seu jornal diário e é claro também o seu conteúdo de estudos gratuito aí para você no YouTube, no canal aqui do Vale Concurso. Pessoal, o que acontece? Antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre o plano de estudos, beleza? A galera chama muito aqui a equipe nossa de atendimento, me chamam muito no Instagram e se você tiver dúvida, pode chamar, fica à vontade, o meu Instagram é fraga.bfc, beleza? Vou até deixar aqui para vocês, ó, fraga.bfc é o meu Instagram e temos o Instagram aqui do Vale Concurso também, arroba vale.concurso. O que acontece? Pessoal fala muito, pessoal, me faz um plano de estudos, me dá um plano de estudos aí. Pessoal, não se enganem com o plano de estudos. O plano de estudos, ele é seu, ele é pessoal. Eu não consigo fazer totalmente um plano de estudos para você. O que eu consigo é direcionar você para que você faça esse plano de estudos, beleza? Eu não posso fazer um plano de estudos, um plano de estudo único, né? Você que acabou de sair do ensino médio e você que já está na faculdade de direito, no último período da faculdade de direito, será um plano de estudos diferente. Você que tem um domínio excepcional com o português e não conhece nada sobre lei, sobre direito, você terá um plano de estudo diferente, assim como você que é bacharel em direito, às vezes até advoga, terá um plano de estudo diferente daquele que acabou de sair do nível médio, que está afiado no português, está afiado na história, enfim. Então é muito diferente. Você que não estuda há muito tempo, é a primeira vez que vai fazer um concurso, ou você que já é talvez concursado, já fez concurso em alguma vez na vida, já passou, já exerce em cargo público, já conhece um pouco sobre concurso, conhece um pouco sobre os caminhos, né? Para aprovação. Tudo isso é diferente. Então não dá para você fazer um plano de estudo único. Ele é muito subjetivo, ele é pessoal, cada um tem o seu plano de estudos. O que a gente tem aqui é um direcionamento, uma orientação com relação a você preparar o seu plano. Beleza? Então coloquei aqui para vocês, de segunda a domingo, as matérias que estão previstas no edital. O que acontece? O português, de acordo com os nossos alunos aqui que sempre nos procuram, português é a matéria mais difícil de fato. É a matéria que pega mais o aluno, é a matéria que você aprende na vida inteira, desde quando você está no pré-primário você já aprende o português e até hoje você não tem o domínio total disso aí. Então o português, a gente sempre coloca ele para estudar o mais, o máximo possível. Por isso que eu coloquei o português aqui para você estudar três vezes por semana e você alternar o português. Por que você vai alternar o português? Para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa de todo dia você pegar aquela matéria. Beleza? Então a gente faz essa alternância, mas você poderia começar, por exemplo, na terça-feira, você poderia começar na quarta-feira, desde que você faça alternâncias dentro do português aí e que você possa rever. Vai chegar um momento, nós estamos falando aqui de uma prova em novembro, então você tem tempo de estudar ainda. Você tem um tempo considerável ainda para você estudar. Você que já estava estudando, você tem um tempo maior, porque você já estava estudando, você já pegou lá no eixo, já está no eixo. Mas você que começou agora, dá tempo ainda. O negócio, o problema das pessoas que estudam para concurso é que elas param. Você não pode parar, você não precisa de ter pressa, afobamento, doideira. Vou estudar dez horas hoje, professor. Dez horas líquidas. O cara que fala comigo que estuda dez, doze horas líquidas, eu não vou falar que ele está mentindo, porque eu não consigo ver aí o seu dia a dia. Mas ele talvez está se enganando. Dez horas líquidas, pessoal, é muito difícil. Eu não estou falando de dez horas bruta, eu estou falando de dez horas que de fato você estudou. O dia tem vinte e quatro horas, mas se você pegar dez horas de estudo, talvez você tirou ali de aproveitamento, seis horas. Estudar de maneira líquida é de fato compreender. É toda vez que você parar, você parar também o cronômetro que você está estudando. Parei para tomar água, parei o cronômetro. Parei para ir no banheiro, parei o cronômetro. Parei para esticar, parei o cronômetro. Isso é hora líquida. Então, você às vezes fica no afirmamento, deixa eu estudar aqui dez horas líquidas. Chega no outro dia, sua cabeça está doendo, você está cansado, sua coluna está doendo, sua bunda está doendo e você não consegue estudar nada. E você já anelou um dia. Então, toma cuidado. Você tem que achar um intermédio dentro disso aí. É claro que você não vai ficar estudando pouco, porque assim é satisfatório. Estudar não é fácil, galera. Estudar é difícil. Estudar cansa. Sua mente vai cansar. A sua bunda vai doer. Você tem que criar musculatura na bunda aí, de tanto sentar na cadeira, sentar, sentar, sentar. A bunda começou a ficar dormente, muda de posição, troca de lado. A coluna já não aguenta mais. Troca de lado. É assim mesmo. Você tem que entender que são três meses até a prova, um pouco mais de três meses até a prova, de dedicação. E depois você vai passar por tudo isso. Vai ser uma nova fase, vai ser uma nova vida, você será aprovado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O tempo que você está disposto a gastar. O quanto você está disposto a gastar, a investir na sua vida. Investir que eu falo é de fato, investir em você. Beleza? E aí eu coloquei três vezes na semana o português, que é uma matéria muito pesada. O pessoal traz muito isso aí aqui no Vale Concurso. E o português para a Polícia Militar do Ceará não está difícil. Se você for analisar, não temos redação, não temos aqui correspondência oficial, por exemplo, uma matéria aí que às vezes aparece. Ficou bem enxuto aqui o português para a Polícia Militar do Ceará. Estou aqui inclusive com o edital verticalizado, que está dentro do nosso curso, tá? Se você tem interesse em adquirir o nosso curso, aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso curso completo atualizado para você. E aí a matéria veio com história, história do Ceará, história do Ceará, além de atualidades. Então você tem a atualidade e a história do Ceará. Na história do Ceará, basicamente é um pouco da história do Brasil. Período colonial, período imperial, a República Velha, só que tudo isso envolvendo o Ceará. O nosso professor, na data de hoje, ele já começou o trabalho de gravações para isso aqui. Isso aqui é uma coisa que veio nova, foi uma novidade no concurso da Polícia Militar do Ceará. Com algumas nomenclaturas aqui, ele já está direcionando para isso aqui e será colocado dentro do curso. Então você vai, enquanto não tem aí, você vai pegando um pouco de atualidades, atualidades está dentro do curso aí, temas atuais, temas de 2021. Essa aula foi gravada esse ano, 2021, pegando um pouquinho do 2020. Muita coisa importante como o próprio coronavírus, né? Já está lá dentro do curso para você. E aí é uma matéria tranquila, você vai perceber que é uma coisa tranquila, porque de fato vai te familiarizar. São assuntos que você está sabendo, são assuntos que você viu, nem que seja um pouco por aí, tá? Atualidades, pessoal, não é ficar vendo jornal, não. Ver jornal, às vezes, é até interessante, mas você vai, né? Hoje em dia a coisa é muito resumida, você vai pegar ali o tema atualidades, você vai ver um plano geral ali, plano político, econômico, cultural, né? Do Brasil e do mundo, de uma maneira bem tranquila, são, né? São meio objetivas. As nossas aulas aqui são mais ou menos 30 minutos, né? Meia hora, que é para não te pesar demais, não te cansar demais. É bom você estudar umas aulas de meia hora para dar aquela quebrada, aquele intervalo. Aqui você tem, na terça-feira, direito constitucional, e aí veio o direito constitucional um pouco pesado na organização dos poderes, né? Não veio toda a organização dos poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. O judiciário veio pequeno, o legislativo veio, né? Ele já é pequeno por natureza, não é tão grande assim, e o executivo veio também, ele é uma parte um pouco pequena. Então, você pode casar aqui o direito constitucional com as noções de administração pública. Noções de administração pública traz um pouco do direito administrativo, como por exemplo, aqui a organização administrativa, né? A descentralização, a centralização, traz um pouco aqui da administração direta e indireta, né? As agências executivas e reguladoras, traz um pouco aqui sobre serviços públicos, beleza? Delegação de serviços, tudo isso é direito administrativo, além, né? De noções de administração, gestão de processos, gestão de contratos, isso aqui também já tá no curso pra você e você vai alternando isso aí, beleza? Então, você estuda um pouco de direito constitucional, um pouco de noções de administração. Professor, eu já estou bom em constituição, eu já vim de outros concursos, beleza, então você vai estudar menos, você dá uma revisada ali na constituição e pega um pouco mais de noções de administração que você ainda não viu. É muito subjetivo, tá vendo? Como eu falei com vocês. E você volta no português juntamente com leis extravagantes, né? Você pega a lei extravagante. Quais são as leis extravagantes? Elas não vieram, né? O que que acontece? A FGV, ela é muito implícita nos seus editais. Ela vem nomenclaturas muito diferentes no seu edital, que às vezes fica um pouco difícil de você compreender. Então, dentro do seu edital, espalhada aqui pela noções de administração, espalhada aqui pelos direitos humanos, você tem uma série de legislações federais, algumas coisas sobre direitos humanos, né? Espalhada nesses temas aí. Então, você tem aqui a Lei Maria da Penha, que está dentro da extravagante. Você tem aqui a Política Nacional de Direitos Humanos, é um decreto, né? Salve-me engano, 7037. Você tem a Lei de Racismo, Estatuto de Igualdade Racial, Estatuto das Pessoas com Deficiência, beleza? Aí você tem aqui um tema falando sobre moradores de favela, né? Que será introduzido no seu curso. Diversidade sexual, né? O LGBT QI+, QI a mais. Esse tema sobre o LGBT, esse tema sobre a diversidade sexual, tem caído muito em concursos. Caiu na Polícia Penal de Alagoas, né? No edital da Polícia Penal de Alagoas. Caiu na Polícia Penal do Pará. Tem caído muito em concursos aqui sobre a diversidade sexual. E nós temos aqui o Pronace, que está lá embaixo na Segurança Pública, que é o programa, né? Programa Nacional, tá? Abaixo você vai ver, ó. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. É o Pronace, é um programa aí, né? Do Governo Federal, que também está previsto dentro do módulo Segurança Pública, beleza? Dentro do módulo Segurança Pública. Então, essas são leis extravagantes, são leis tranquilas, né? Que vão falar sobre temas aí diferentes. Você vai, às vezes tem lei aqui que é duas, três aulas, você termina ela com uma rapidez muito grande. Então, você casa ela com o português aqui de novo. Temos aqui, ó, Penal Militar. O edital, ele veio Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Só que de Processo Penal não veio nada, né? Não veio nada. Não sei se o edital será retificado para mudar esse título, mas, desculpa, no teor mesmo do conteúdo, veio apenas o Penal Militar. Então, o Direito Penal Militar não veio nem sequer o Penal Comum. O Penal Comum não está sendo cobrado nesse concurso até a data de hoje. Você casa aqui com criminologia, né? Criminologia que também é bem pequena as aulas de criminologia. Repete o português com o Direitos Humanos, beleza? Com o Direito Humanos. E aí, os Direitos Humanos também não é muito grande. Como eu falei com vocês, a essência do Direito Humanos mesmo praticamente não veio. Você tem aqui um pouco de história de Direitos Humanos, a evolução, como é que ele surgiu. São poucas aulas que falam sobre isso. Você tem aqui Direitos Humanos na Constituição, que praticamente, né? Nós temos uma aula dedicada para isso, mas você vai estar revendo a Constituição Federal. Vai ser praticamente uma revisão do artigo 5º da Constituição Federal, artigo 6º e em diante, beleza? Você não tem aqui matérias como Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção, Tratados Internacionais. Isso você não tem aqui nesse edital. Não veio, né? O Direitos Humanos desta forma. Tá certo? Não veio dessa forma. E aí, para finalizar, nós temos o processo penal, né? O processo penal eu não coloquei. Por quê? Porque aqui você vai encaixar o processo penal, né? Em um lugar que for mais tranquilo para você. O processo penal também não é grande. Eu sugiro que você estude primeiro, né? Alguma, um pouco da, um pouco das leis extravagantes, que você possa pegar um pouco do direito penal militar para você ir para o processo penal. Mas se você for também não tem problema, tá? O processo penal também é bem tranquilo. A professora Maiara, policial penal aqui de Minas Gerais, traz para você aqui com muita maestria esse processo penal. E aí, galera, eu coloquei aqui questões todos os dias. Todas as aulas aqui do Vale Concurso, ao final de cada aula, o professor resolve questões com você em vídeo. E tem questões também no seu PDF, para você estar resolvendo aí também, né? Questões comentadas em vídeo, questões no PDF, para você resolver. Claro, você vai resolver a questão quando você finalizar o conteúdo. Por exemplo, você tem aqui português. Hoje você estudou substantivo. Você tem questões sobre substantivo. Você estudou crase. Você tem questões sobre crase. Não é só uma questão geral. Você tem quiz dentro do curso. No curso você tem quiz lá para você resolver lá dentro mesmo, marcando a certa, marcando a errada e já conferindo o gabarito. Você tem ainda caderno de questões. Então, tem caderno de questões com temas específicos. Você tem, por exemplo, aqui um caderno de questões somente da lei de tortura. Somente da lei de racismo, desculpa, da lei de racismo. Você tem aqui somente da lei de racismo, beleza? Tem tudo isso aí para você. Tem tudo isso aí para você. Eu esqueci de colocar aqui a tortura, né? Tem a tortura também. Mais um extravagante para você aí, ó. Que são basicamente as leis extravagantes, né? Que caem muito em concurso. Tem uma lei da penha, racismo, tortura, o estatuto de igualdade racial. Às vezes aparece, às vezes não. Vamos ver como é que a FGFA vai abordar isso aí. E além disso, você tem quatro simulados que estão sendo elaborados, que estará posteriormente no seu curso aí para aquela reta final. Para você, de fato, treinar ali aquela reta final ali do curso. Beleza? Tudo isso para você aí, né? É disponibilizado separadamente, assim como está no edital verticalizado, né? Te orientando aí, te dando todo o apoio nos seus estudos. Agora vamos aqui, né? Algumas dicas desse plano de estudos. Como eu falei com vocês, isso aqui, pessoal, é só o norte. É você quem vai escalonar, né? De acordo com a sua dificuldade. Por exemplo, vamos lá. Vamos aqui, ó. Eu comecei a estudar português aqui, beleza? Comecei a estudar português, eu comecei a estudar o português aqui, o substantivo. Tudo bem, estudei o substantivo e o adjetivo. Ou seja, estudei classe de palavras. Aqui, quando eu cheguei na quarta-feira, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma lida rápida, eu dou uma revisão rápida dentro aqui daquilo que eu estudei. Coisa de dez minutos. E aí eu começo com a matéria nova, beleza? Cheguei aqui no português de novo, o substantivo e o adjetivo tá dominado. Aquilo que eu estudei aqui, eu tô com um pouco de dúvida ainda. Então eu dou uma revisão rápida e bola pra frente. Continuo na matéria nova. Eu venho aqui na história e atualidades, né? Estudo, vamos supor, estudo primeiro atualidades. Passo aqui, vou estudar noções de administração. Antes de eu começar noções de administração, dou aquela lida rápida na atualidade, né? Pra não dar aquele lápis temporal muito grande. Pra mim poder dar aquela revisão rápida. Cheguei aqui na criminologia, vamos supor, eu tô aqui na quinta-feira, criminologia, disso aqui que eu estei até agora. O que que eu fiquei com um pouco de dúvida? O que que eu não me lembro tanto? Eu tento puxar na mente o que que eu não tô lembrando tanto. Dou aquela lida rápida de dez minutos naquela revisão rápida que eu fiz, naquele material que o professor disponibilizou. Então tudo isso aí faz parte dos seus estudos. Beleza? Não, eu estou dominando. Tô aqui na quinta-feira e por enquanto tá dominada aqui, né? Tô entendendo, tô sabendo. Eu fiz todo o ciclo. Cheguei aqui no sábado, terminei. Domingo. Voltei na segunda-feira. Quando eu fui pegar atualidades de novo, eu fiz uma revisão. Fiz uma revisão, percebi que eu não tava entendendo nada. Então eu posso pegar atualidades e introduzir em um desses dias. Por que não? Então isso é muito flexível, né? O plano de estudo não pode ser uma coisa engessada. O que que você não pode fazer de jeito nenhum no plano de estudos? Pular as matérias piores. Então você não pode pular as matérias piores. Evitar bloqueios. Você chega na segunda-feira, ele fala assim, que merda, né? Hoje eu vou começar a estudar de novo pra aquele concurso e hoje eu vou começar com a matéria que eu mais odeio, que é português. Eu detesto português. Eu não aprendo com português. O direito constitucional eu me desenvolvo. Eu dou meus pulos. Direito constitucional é uma matéria tão bacana, né? Você vê ali direitos individuais, garantias e etc. Direitos sociais. É legal demais. Gosto muito do direito constitucional. Eu vou estudar ele ao invés de estudar português. Não faça isso, tá? Em frente. Você tem que enfrentar os problemas. Você tem que enfrentar. Você tem que aprender a gostar da matéria. Quando você começa, né? A já vir com pedras na mão pro português, você já vai criando aquele bloqueio. Você já vai criando aquele bloqueio, né? De você não gostar. Tudo isso aí envolve uma questão psicológica, uma questão mental. Então, por mais que você não goste da matéria, né? Senta e fala, eu tenho que aprender esse negócio. Pensa que é pra uma coisa futura, uma coisa melhor. Toda vez que você começar a pensar pior, pensa que lá no futuro, pra que que é aquilo que eu tô fazendo? Tô fazendo isso pra quê? Tô fazendo isso porque eu quero minha aprovação, porque eu quero ganhar cinco mil reais, porque eu quero estabilidade, porque eu quero arma na cintura, porque eu acho uma profissão honrosa, uma profissão bacana, quero ser policial, militar do estado do Ceará. Então, você tem que pensar nisso aí e parar de ficar reclamando da matéria que você está estudando. Pô, me ajuda aí. Você tá estudando aquela matéria e fica reclamando? Não, não pode. Você vai começar a criar bloqueio e vai começar a não gostar daquela matéria, né? Teram ali uma antipatia daquela matéria. Não vai com a cara daquela matéria. Então, evite isso. Não pule matérias, não pule coisas ruins, coisas piores. Você tem que enfrentar elas. Beleza? E aí, mínimo duas horas líquidas, tá? Isso aqui é mínimo, tá? É mínimo. Isso aqui é baseado no cálculo de carga horária de todo o nosso curso. Beleza? Todo o nosso curso. Você consegue passar aqui duas vezes, no mínimo, por todas as matérias, estudando no mínimo duas horas líquidas. Pessoal, se eu estudar duas horas líquidas, é garantido, né? Eu consigo ser aprovado? Claro que não, né, meu amigo? Me ajuda aí. Você não consegue ser aprovado, nem sim e nem não. Eu não posso saber disso. Você pode estudar dez horas líquidas que eu não posso te dar certeza da aprovação. A certeza da aprovação é só você, a mesa, a cadeira e a prova. É só isso que pode te dar certeza da aprovação. Acontece que, por uma questão óbvia, quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, você não pode se satisfazer apenas com duas horas líquidas. Você tem que estudar o máximo possível. Claro, né? Você tem toda uma vida aí. Tem que abrir mão também, né? Tem que abrir mão também. Você trabalha? Precisa de trabalhar? Ótimo. Continue trabalhando. Agora, alguns determinados lazeres, né? Tempos que você tem na sua vida. Você tem 24 horas. Vamos colocar que você estuda, que você trabalha 10 horas por dia. Sobrou ali, né? Das 24, sobraram 14. Vamos colocar que você dorme aí 6, 7 horas por dia, né? Vamos colocar 8. Eu durmo 8 horas por dia, pessoal. Das 14, né? Você tira 8 ali, você ainda tem 6 horas, né? 6 horas ali pra poder encaixar os seus estudos. Dessas 6 horas, vamos colocar que você fica 2 horas aí rodando, almoçando, tomando banho, fazendo não sei mais o quê. Você tem 4 horas livres, né? 4 horas livres. Essas 4 horas livres aí, dá pra você extrair talvez 3 horas líquidas, 2 horas e meia líquidas. E aí você pode apertar um pouco as suas horas de estudo, você pode apertar um pouco o seu horário de trabalho, acordar mais cedo, estudar na hora do almoço, no seu horário, no seu intervalo de almoço, dar uma lida rápida no PDF. Tudo isso tem que ser lembrado, tá? Não venha me dizer que você não tem tempo não, porque você tem que achar esse tempo aí. Tempo você tem. Tempo a gente sempre tem, beleza? Tem que se dedicar. Conheça pessoas aí que tem dois serviços, tá? Tem dois serviços, chega em casa, ajuda em casa também nas tarefas de casa, faz almoço, faz janta, né? Temos guerreiras aí que são mães, guerreiros que são pais, tem que conciliar com a vida social na família e consegue estudar, se vira nos 30. Estamos falando, pessoal, de 3 meses. São 3 meses de sacrifício, né? Sacrifício entre aspas aí. Então mínimo de 2 horas líquidas. Não tem mínimo de questões. Pessoal, eu estou estudando 20 questões por dia, tá bom? Não, não tá. Não existe mínimo. Você vai estudar o máximo que você puder, tá? O máximo de questões que você puder. E questão, pessoal, não é simplesmente resolver. Vou resolver questão aqui e pronto. Vamos passar pra próxima. Não, você resolveu. A letra A tá errada. Você identificou que a letra A tá errada. Tá. Mas a letra B, C, D e E, você tinha certeza que ela tava certa? Ou você tem certeza que a A tá errada e pronto? A, B, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu não vi isso aqui na B. Onde é que tá isso aqui? Eu não sei. Então você vai procurar na lei. Procura lá na lei. Procura lá no material. Aonde que tá falando aquilo na B. Ou, diferente, eu sei que a A tá certa. Beleza. A, eu tenho certeza que ela tá certa. Mas cadê o erro da B? Não sei. Não sei porque que a B tá errada. Mas eu sei que não é. Porque a A, eu tenho certeza que tá certa. Beleza? A B tá falando que o prazo é 10. O prazo é 10 mesmo? Não, não sei. Pode ser 10, pode ser 15. Beleza. Então eu vou procurar saber. Eu vou lá na lei. Eu vou lá na matéria. E vou ver qual que é aquele prazo. Ah, o prazo não é 10. O prazo é 15. Ah, tá. Agora eu sei. Então é melhor você demorar um pouco mais em uma questão do que resolver ela de qualquer jeito. Nós, na hora de resolver questões, nós não estamos falando de quantidade, mas sim de qualidade. Porque quando você resolve uma questão, você tem 5 possibilidades. São 5 alternativas. Tá? Então você tem que dominar a letra A, dominar a letra B, dominar a letra C, dominar a letra D e dominar a letra E. Você não pode só dominar uma letra e ir embora pra frente. Porque às vezes uma questão, ela tá falando de temas diferentes, né? De acordo com a Constituição, marca a alternativa correta. Letra A fala sobre direitos individuais. Letra B fala sobre direitos sociais. Letra C fala sobre direitos políticos. Letra D fala sobre o poder legislativo. E letra E fala sobre o poder judiciário. E aí? Eu sei que a letra A é a letra A. De fato, né? Isso aqui tá lá nos direitos individuais. Mas eu não sei nada sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário. Eu não sei nada sobre isso. Então eu vou procurar aprender. E é resolvendo questões que você aprende também. Beleza? Então resolva bastante questões. No final de toda a aula, no final do PDF, tem questões pra você resolver à vontade. São mais de 2 mil questões espalhadas pelo curso afora aí. Resolva essas questões aí ao máximo. Tá certo? Introduzir de fato os estudos. Como eu falei aqui, né? Você para pra almoçar. Não, deu a hora do almoço e eu vou parar. Para pra dormir. Deu a hora do almoço e eu vou parar pra dormir. Mas eu não paro pra estudar. E aí? Eu vou estudar quando der tempo. Eu vou acordar, vou escovar meu dente, vou pro trabalho, chego em casa. Eu vou fazer minhas atividades aqui em casa, consertar a gambiarra. Beleza? Fazer meu papel de esposa, fazer meu papel de marido, fazer meu papel de mãe. E aí lá pras 9 horas da noite, se sobrar um tempo, eu estudo. Ah não, hoje não sobrou 9 horas, hoje sobrou 10. Eu só consegui parar 10 horas pra estudar. Então eu vou estudar 10. Ah, eu só consegui parar 11 horas da noite pra estudar. Então eu vou estudar às 11. Tá errado. Se você for analisar, tá errado. Você tem que planejar a sua vida. Tem que programar a sua vida. Então você para pra almoçar. Deu meio dia, você parou. Vai almoçar. Meio dia, uma hora. Talvez você atrase a meia hora, mas você para pra almoçar. Deu um determinado horário, você para pra tomar banho. Por que você não pode parar pra estudar? Então você tem que planejar isso aí. Conversar com seus filhos, conversar com seu esposo, com a sua esposa. Claro, né? Que nem sempre, às vezes, dá pra conversar com filho. Ainda mais no edital, no concurso, aonde tem uma idade máxima, né? Então você deve ter filho aí não muito velho. Você tem filho aí desde bebê a uma criança, talvez um adolescente. Mas mesmo assim, né? Tenta lá se organizar. Conversa com quem ajuda a cuidar. Não é fácil. Conheça pessoas que não tem ninguém pra ajudar e mesmo assim se vira nos 30. Então você tem que se virar também. O seu bebê foi pra cama? Foi dormir? Acabou de dormir? Corre lá e dá aquela estudada. Enfim, você tem que achar meios, né? E aí você tem que introduzir, de fato, os estudos na sua vida. Beleza? Aí eu não tenho muito tempo aqui pra estudar. Então vamos fazer o seguinte. Eu acordo todo dia às 7 horas da manhã pra trabalhar. Eu vou acordar às 6h40. Eu vou acordar às 6h40. E de 6h40 às 7h, eu vou dar uma lida em alguma coisa. Eu durmo todo dia às 10h da noite. Vou dormir 10h30. Então todo dia é 30 minutos. Então ali, ó. Se eu dormia 7h por noite, eu vou dormir agora 6h10min. Eu vou dormir 6h20min. Por quê? Porque eu peguei ali um pouquinho pra estudar. E você vai introduzindo aos poucos. Introduzindo aos poucos o seu estudo, beleza? Largar a televisão, largar a rede social que te atrasa, né? A rede social que te atrasa. Tem rede social que te ajuda. Esses grupos de WhatsApp aí que você fica o dia inteiro só conversando fiado, né? Conversando fiado, não agrega em nada. É batendo papo. Você é de onde? Eu sou de não sei aonde. E você? Não sei. Você tá perdendo o seu tempo. Você deveria estar lendo alguma coisa. Beleza? Leia bastante. Você tem que ler bastante. Isso é importantíssimo. Você familiarizar. Sabe aquela música que você não gosta, mas que você sabe cantar? É através da leitura. Mesma coisa. Você escuta muito aquela música e você sabe cantar. Vem comigo no passinho, baila comigo pra valer, só eu e você. É música. Tá na cabeça do povo, né? Apesar que essa eu gosto, né? Tá na cabeça do povo. Então tem música que você não gosta, mas que você sabe cantar. Você tenta tirar da cabeça e não consegue. É assim que você vai fazer com a leitura também. E intervalos aí de 5 a 10 minutos, né? De uma aula pra outra aí pra poder dar aquela quebrada também. Você não é robô. Então dê intervalos pra você. Beleza? E aqui, ó, você tem o sábado, onde você pode fazer revisão. Professor, em algum desses dias aqui, ó, de segunda a sexta, tem um aqui que ficou mais garrado. Então peguem e revê no sábado esse dia. Ou então, professor, eu já nelei a quarta. Quarta-feira eu não estudei, tá? Quarta-feira eu tinha um casamento pra mim ir. Ou quarta-feira meu filho passou mal e eu tive que levá-lo no hospital. Beleza. Então pega o sábado e estuda aquilo que você perdeu na quarta. Mas você continua o seu estudo. Hoje é quinta, hoje é penal militar. Hoje é penal militar. Hoje eu não vou pegar o da quarta e jogar na quinta. Pega e faz a revisão. E aí sobrou tempo e questões ao máximo. Beleza? Domingo fica a seu critério. Até porque você também tem que descansar. Eu sugiro que domingo você dá uma descansada. Porque não adianta você querer também ficar abafado demais e estudar o domingo e chegar na segunda cansado. Chegar na segunda estressado, nervoso. O estudo não entra na sua cabeça. Então dá uma descansada no domingo também. Isso é importante. Chegou domingo ali, dá uma relaxada. Talvez você pode pegar ali meia hora. Se você sentiu vontade. O meu corpo sentiu vontade. A minha mente sentiu vontade de estudar. Pega e dá uma estudada. Resolve algumas questões. Mas não deixe de fazer o seu lazer também. Dá um tempo pra sua família. Dá um tempo pra você. Que você também merece. Beleza? E aí é claro. Chegou lá naquela reta final. Nós entramos no mês de outubro. Aí você pode dar uma acelerada no domingo. Se você achar que é necessário. Dá aquela acelerada. Dá aquele gasto final no domingo aí. Pra poder melhorar. Aí você aos poucos vai aumentando isso aqui aos poucos. Beleza? Você vai aumentando aos poucos. Não adianta. Ainda mais você que começou agora. Ah, professor. Eu vou estudar 5 horas líquidas. Aí você estuda. Segunda-feira 5 horas. Chega na terça-feira e você não estuda nada. Tá morto. Tá cansado. Tá estressado. Tá nervoso. Então vai dando tempo ao tempo. Vai aumentando um pouco a sua carga horária de estúdio. E aí vambora, né? Tomar essa posse na Polícia Militar do Estado do Ceará. Beleza? Galera, fica assim então. Muito obrigado a vocês. Ficou com alguma dúvida? Chama a gente aqui pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Nosso curso completo atualizado. Estou também no Fraga BFC pelo Instagram. Tá certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Valeu. Tamo junto, hein? Rumo à Polícia Militar do Ceará. Tchau. 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 Tchau.